Glória a Deus! Glória a Deus! Salve uma igreja com a paz do Senhor! Amém! Que alegria né estar aqui! Eu sempre ouvi uma irmã Maria né? Eu mando com a carta porque o meu pastor ele quer que a gente ia sempre contar como eu digo que eu vou sair, vou viajar então a gente presta a conta depois lá na secretaria né? Mas não me apresente como visitante né? Porque eu vou estar aqui há muito tempo né irmã Maria? Já faço parte dessa Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Conheço a vida da gente graças a Deus Vem conhecendo mais é um prazer né? Agradecer a confiança da irmã Maria com as suas filhas vi essas meninas pequenas Jorge Leite que eu vejo perto da casa dela e meu irmão pensa em que lugar pessoal eu me sinto em casa e esse menino fica me posteando é a Estelinha, a Adriele, o Adriel e eu me sinto na minha casa e a irmã Cícera uma bênção! Glória a Deus! A irmã Cícera! E eu ia pro meu ministério hoje, mas eu sei que eu sei que tem uma chapa passeada devia estar muito cheia e eu disse não! Vamos lá pra irmã Maria em nome de Jesus que Deus lhe leva eu pra aqui né? E eu vim me adorar e Deus ficou comigo no meu coração que eu não tô dando há muito tempo mas eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus Aleluia! Isaías 42 e um versículo 8 que diz assim eu tô até aqui eu sou o Senhor este é o meu nome a minha glória pois a ontem não darei nem o meu orgulho mas o Deus cumpriu o meu coração o meu coração eu quero dizer pra você o que Deus vai fazer na sua vida onde agora você vai dar pra ele sabe por que é tão difícil? porque ele te faz fazer e seu dinheiro e seu dinheiro e seu dinheiro aí você vai querer dizer que foi fulano de dois de grãos aí eu me lembro aqui que é bastante o novo eu tenho nem eu não darei eu não darei o que Deus cumpriu agora e vai mais além nem o meu louco mas imagina escuta é uma pregação vai poderizar da fama e alma do povo eu não vou vestir eu só quero dizer o que Deus vai fazer na tua vida a honra e a glória tu vai dar pra ele tu vai dizer que foi que ele te fez mas a torcida é Deus quem vai fazer quem vai fazer levanta tua cabeça nessa noite nem tudo está perdido ele diz pra você levanta tua cabeça porque tanta tristeza no teu coração eu não sei eu não sei nessa noite digo fraco eu sou forte só isso quem é o fraco é o teu adversário quem é o forte é você pobre você não está lutando só se o dano mas ela é o que está contra a fé então diga ao fraco nesta noite é só forte em nome de Jesus aleluia quem vem o avalá quem vem o avalá quem vem o avalá vai nos teus aleluia Aleluia, vai dançar Vai cantar Salva-se porque você está Nessa prova sem fim Salva-se E o vento se levanta contra mim Mas eu quero te dizer Os teus sonhos não correrão Mas eu quero te dizer Se a vontade colocada pra assistir Tua desbota Vai me dar que me contou Você está bem Hora marcada A tua velha história pra sonhar Vai dar agora Deus marcou Uma nova história pra você Ele tornou a fé Que voltou de novo Você é meu filho Mas eu quero te dizer Tua correnora Se eu não tenho É dificil O mundo vai Para te ver O Brasil Vai acontecer O revolte Me desculpe, meu pai, a minha volta Já ouve, quando eu quero sair, meu Deus Vai me embora, e você vai, melhor, maluco Tudo dá pra ver, pra ver se é bravo Uma vez que eu, a minha velha, você é mentira, maluco Você é pai, e me derrubou Vem, 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 a minha parequinha Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Eu pergunto mais que o Deus é grande Sua voz é na base, o seu poder é desplicável Um Soapá para a cabela de rosa Vai acontecer um recorde que sua vida Vai vir a boca, a ouvir o coração e ir a pé O Reino de Moldada Tudo vai saber, vai ver o seu contrato Todos os policiais, quando a terra nos chame, eu não me mato, você vai me vencer o nome, vai acontecer, o verão incêndio, mas aqui é o nome, a saúde do Oeste, a liminar, fecha a noite, ele mora de liber, eu abro porta pra tu passar, eu abro as portas, tu vai passar, meu filho, em paz e mexe segunda, mais aqui mexe segunda, a bola na CFE Corinthians, você vai mais nós, você vai mais nós, você vai mais nós Eu vou me ser avanado Alho 5 horas você é mais, amados, você é mais que mexeu ... A CIDADE NO BRASIL